E aí, DJ Creitinho, vamo de nova, pô! Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando umas maldita Surfando lá no Bega, tacando umas maldita Surfando lá no Elimpa, tacando umas maldita Surfando nos Mandela, surfando umas maldita Surfando nos Mandela, surfando nos Mandela, tacando umas maldita Surfando lá no Bega, tacando umas maldita Dá uma cintada, dá uma cavalgada Dá uma cintada e vai no Pagagagal Dá uma cintada, dá uma cavalgada Dá uma cintada e vai no Pagagagal Pega a visão, DJ Creitinho tocando é outra parada, entendeu? Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós, nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando umas maldita Surfando lá no Bega, tacando umas maldita Surfando lá no Elimpa, tacando umas maldita Surfando nos Mandela, surfando nos Mandela Surfando nos Mandela, surfando nos Mandela, tacando umas maldita Surfando lá no Bega, tacando umas maldita Dá uma cintada, dá uma cavalgada Dá uma cintada e vai no Pagagal Dá uma cintada, dá uma cavalgada Tá uma aceitada e mais no Pagagagagal No Pagagagagal No Pagagagagal Pega a visão, DJ Cleitinho tocando É outra parada, entendeu? É outra parada, entendeu?